Magalenha Rojão Magalenha Rojão Magalenha Rojão Also liebe Vereinsmitglieder und Ihnen Ihr habt euch heute versammelt und leider bin ich nicht dabei Ich sitze gerade im Flugzeug nach Norwegen nach Trondheim Dort wo die WM 2010 steigt Ich hoffe, ihr seid dort alle dabei Aber um das geht es heute nicht Es geht darum, dass ich leider nicht dabei sein kann bei einem Festl Deswegen wünsche ich euch auf diesem Wege Alles Gute Was geht es jetzt zum sehen Es ist eine lose Ansammlung von unkoordinierten Beiträgen So wie immer Wir fangen an mit einem kurzen Potpourri mit einem Sprung ins kalte Wasser Natürlich Ja, das war jetzt es Aber jetzt kommt jetzt einmal der lustige Teil Wir haben Wir waren dort Ich habe ein Foto Einen Filmbeitrag Vom kleinen Bruder bekommen Die haben einmal etwas ausprobiert Ich wollte ein bisschen fremd gehen So wie ich beim Radfahren Dann haben sie auch probiert Einmal in die Leichtathletik zu wechseln Und Also es ist Schaut es euch an Bitte Also es sind wirklich Es sind Aufnahmen Wie sie nie wieder gezeigt werden Ja Also es sind auch bis jetzt noch nie gezeigt worden Öffentlich Also nur Es hat sich keiner verletzt dabei Dem einen ist es zwerchvergerissen Weil er so einen Lochanfall gekriegt hat fragen Ja 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 Coimbra do dedo? Coimbra do dedo? Coimbra? Tem que fazer o bote Tem que fazer o bote Tem que fazer o bote Ajeita Ajeita Fala Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É um burro, porque vocês estão aqui com os bairros. O que fazer o próximo? Nós temos aqui ainda um pouco de coisa, e o Felix fez com o Adventure Race. E então pensamos, nós estamos fazendo algumas escenas. de novo dia, o chão para dar uma noite e a merda de novo... Seu um todo open, nós precisamos de baixo Não... F*** Eu não queria Mais sou, você Da última vez de me encher Ah! Ah! F******, cara! Mas também. Estou mal a vida. O que é que está fechando? O que é que está fechando? Ah, f******! Alguém, você vai ficar com uma tampa e churpa. O que estamos fazendo agora? 3 dias agora temos agora em uma direção. Vamos lá, eu vou fazer isso. Tu, fã, fã! É difícil, mas vai. É difícil. É difícil, mas vai. É o segundo ano. Não, o que eu não posso fazer? Aqui atrás. O que é isso? O que é isso? O que você quer fazer? Eu não posso usar as caixas. Eu não posso usar as caixas. Você tem que olhar. Você tem que olhar. Eu estou comentei. Eu não estou aqui. Nós somos um outro. Servus. Eu estou comentei. Vá, hoje... Agora, eu vou pegar a carne. Agora, eu vou pegar na parte, foi levar. Não vamos passar. Eu só vou pegar aos vocês. Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se for cheira lá. Olha, eu já julgo um louco. ... ... ... ... ... Vamos lá. Ei, ei, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, isso foi um pouco de impressão. Agora você pode comer, fechar ou fechar, ou o que mesmo, você pode ir embora, você pode ir embora, porque você pode ir embora, porque você pode ir lá fora, e, sim, e, sim, é claro também. No próximo mês, então, no maio, aí você vai para a sábado, aí você vai para a sábado, porque agora foi apenas um programa alternativo. Então, pessoal, você faz tudo bem. Boa noite, gente! Boa noite do Nordeste! Piatra!